Salve galera, hoje eu vou ensinar dois jeitos de você fazer animação de correr no Roblox Studio Hoje não tem como errar mano, não tem como Eu vou botar mais explicado do último vídeo e esse vídeo aqui não vai ter cortes, eu vou diretão Então vambora lá Eu vou colocar aqui, vamos ver, aqui Primeiramente vamos entrar aqui no mundo Vamos criar aqui Ó, não tem mistério Presta bem atenção, pra não errar aí, beleza? O primeiro jeito de fazer foi do último vídeo que eu ensinei, agora eu vou ensinar mais detalhado Vocês vão vir aqui ó, em... Avatar Vocês vão vir em construtor de rig Vocês vêm aqui em R15, meu avatar ou R6, eu prefiro R15, que R15 é mais detalhado Beleza, ó, tá aqui ó Agora Nós vamos editor de animação aqui, beleza? Que fica em avatar, ó, editor de animação Agora a gente clica aqui em cima, ó, aqui a gente cria, ó Grong 10 Cria o nome da sua animação, prontinho Aqui agora, é só vocês terem bastante paciência E elaborando aí Eu vou fazer uma coisa rápida aqui Pro vídeo não ficar tão longo, beleza? Ó, vou fazer só três etapas, ó Calma aí, vou fazer... Fazer até um andar bem engraçado, ó Ó, botar a perna dele lá em cima, amor Peraí... Peraí... Peraí galera, não tô conseguindo... Caraca, mano, a posição aqui Peguei, peguei Ó, a primeira etapa vai ser essa Agora a segunda etapa Vocês vêm aqui, ó, clica aqui, ó E arrasta isso aqui, ó Pronto, a segunda, ó Segunda etapa Vai ser meio As duas no meio E a terceira etapa Vai ser aqui, ó Isso aqui é só pra mostrar pra vocês, beleza? Mas aí vocês vão construindo aí, mano Constrói aí, usa Usa a criatividade Beleza, olha Fiz esse esquema aqui, ó Já tá pronto Meu, só vou fazer um simples mesmo Que é pra mostrar pra vocês Que vai funcionar Ó Primeira coisa a se fazer Não esquece, por favor Ativar o ciclo de animação Não esquece desse ciclo, ó Tá aqui, ó Vocês estão vendo a seta onde tá? Ó, ó Aqui tá escrito ciclo de animação, ó Ativar ciclo Tá bem aqui, né? Essa coisinha aqui, ó Onde tá escrito, beleza? Ativou isso aqui, galera? Beleza Agora é só vir aqui, ó Nesses três pontinhos E a gente bota em publicar na Roblox Vamos colocar aqui grong teste Vou botar vários zooms Pra mim saber qual que é Agora a gente clica em enviar Beleza, agora copia esse código aqui Copiou esse bendito código Agora a gente fecha Agora vamos para o que interessa Agora a gente vem aqui, ó Aqui, ó Em explorador A gente procura em rig Procura animate Tá vendo? Animate Clica duas vezes em animate Aqui, ó Aqui, ó Você procura walk e run Que você vai colocar tanto em andar Quanto em correr Beleza? Coloca logo nos dois Pra não dar ruim Depois a gente faz um vídeo Um tutorial Fazendo uma animação separada Pra andar Ou então pra correr Beleza? Só que só pra vocês Só pra não dar ruim Ó Copiei aqui Aqui vou fazer a mesma coisa Em room, ó Room e route Copiei Agora Não acabou ainda Agora a gente vai aqui em explorador Pode fechar Pode fechar esse script aqui Vai aqui em explorador, ó Clica em animate Clica em animate De novo Você vai procurar room aqui Vai abrir esse room Clica duas vezes em um animate Clicou duas vezes? Você vem aqui embaixo Em dados Em propriedades Você copia bem aqui, ó Copia aquele id aqui Beleza? Copiou aqui? Show de bola Agora a gente procura walk Walk Vem aqui em walk Abre Abre esse walk aqui, ó Vem aqui em walk in animate E copia aqui também, ó Beleza? Animate Ind Colou Quer dizer Cola, cola Cola em cima Quanto em embaixo Desculpa, galera Se eu falei cola aqui em room É colar Não é copiar Colar, colar Você cola aquele id Desculpa Colou o id Show de bola Agora O que nós vamos fazer? Já tá pronto Tá pronto a nossa animação Não, não Tá pronto ainda não Agora a gente vem aqui em animate Copia Isso tudo, ó Copia essa parada aqui E procura aqui, ó Start the player Vem, start the player Start the charact script Vem aqui e cola aqui, ó Colar, hein Colamos aquele idade aqui Agora vamos fazer o teste da humildade Vamos ver se vai pegar Vamos ver se vai pegar ou se vai dar ruim Vai pegar ou eu vou passar vergonha Pegou É, que é a nossa animação de correr Galera, é facinho Vou explicar agora de outra maneira Que também vai ser fácil, beleza? Se caso essa não aparecer pra vocês Bora lá Deixa eu fechar aqui Vamos criar uma outra base aqui Vou começar do zero, galera Não vou salvar isso aqui Vamos começar do zero Outro jeito aqui, galera É o seguinte Se no caso de vocês não aparecer esse avatar aqui Animator Editor de animação Vocês vão procurar bem aqui, ó Vocês vão aqui em plugins Procura aqui na lojinha aqui, ó Na caixa de ferramentas Bota em plugins E pesquisa Animação Editor Ó, é esse segundo aqui, galera É de graça esse daqui, ó De graça Legal esse animação editor De graça De graça Beleza Instalou esse plugin Aí no seu Roblox Studio Agora nós vamos abrir Vamos lá Mesmo esquema, ó Avatar Avatar Vamos Ai, cadê? Construtor de rig Construtor de rig Vou fazer R15 de novo Meu avatar Prontinho, galera Deixa eu botar ele mais pra cá Pra ficar melhor Pronto Agora a gente vai lá Em plugins De novo Vamos em editor Animação de editor Que foi o plugin que a gente Nós baixamos aqui com vocês Vamos clicar aqui, ó Clicou em plugins Clica no rig Senão ele não reconhece aqui Pra ele reconhecer E bota select Aqui a gente coloca Ancho Prontinho, galera Prontinho, ó Aqui é o mesmo esquema O mesmo esquema Agora nós vamos fazer aqui Deixa eu fazer um editor rápido aqui Pra não passar batida Pra vocês verem que funciona Pra vocês verem que eu não tô maluco O negócio funciona Ó Fazer o mesmo O mesmo passinho, ó Passinho Passinho da humildade Pronto Vou botar assim Dessa vez eu vou botar a mão pro alto Pra dar uma diferenciada do outro lá Não é a mão que eu quero, meu filho Ô, meu filho Caraca, aquela Essa paradinha aqui Essa minha paradinha aqui Ela atrapalha, mano Essa minha espinha aqui Lateral, mano É tão grande Essa Caraca, galera Por causa dessa Desse acessório aqui, galera Não deixem esse acessório Que esse acessório Atrapalha muito, mano Não tô conseguindo Pegar a minha mão Mas tem problema, não Vamos continuar aqui no vídeo Foco no vídeo Pra conseguir Não peguei Foco no vídeo, galera Vamos, vamos pro cara Vou fazer diferente aqui, então Pra dar uma diferenciada Eu vou dobrar essa perna aqui, ó Vou dobrar essa perna pro lado Pronto Ele tá meio com a perna quebrada Sacanagem, né Bora, galera Agora eu vou fazer o seguinte, ó Agora a gente vai botar a segunda linha Segunda linha Vou fazer o mesmo esquema, ó Mesmo esquema, ó Ó Peguei a coisa errada Vou botar isso aqui pra baixo Aqui pra baixo Isso aqui é só um exemplo, hein, galera Botei pra baixo Agora a terceira linha Agora a terceira linha Aqui Vou botar isso pra cima E esse aqui, ó Essa perna meio quebrada Pra cima Prontinho Pronto, coloquei pra cima Agora, galera O que vocês não podem deixar de esquecer, galera Nesse editor aqui Nesse plugin Vocês cliquem em edit Aqui em cima, ó Bem aqui, ó Acompanhe o mouse aqui, ó Edit Não esquece, por favor, de vir aqui em set looping Senão a animação não vai pegar Só vai pegar uma vez E nunca mais vai pegar, galera Vem aqui em set looping Clique em looping Yes Clique em yes, ó Beleza, ó Tá true Não pode estar falsa aqui Tem que tá true Agora que tá true A gente vem aqui em filha E a gente vai em exportar Exportar Vou botar aqui teste Correr Ground Ground Gamer Agora a gente coloca em enviar Prontinho Mesmo procedimento que a gente fez no outro, ó Agora eu vou fazer com muita calma Se você não pegou no primeiro Você vai pegar agora, ó Copia esse ID Fazer devagarzinho, galera Procura aqui o rig O nosso rig da humildade Aqui em rig Você vai procurar animate Vem em animate Clica duas vezes Beleza Abriu Abriu isso aqui Abriu o script Agora a gente vem aqui em walk Ó Walk Cola O ID aqui em walk Bem no ID, ó Aqui tem ID Aí depois vem room Vai ter ID igual Aí cola aqui, ó Ó Ó Colou Pegou? Depois que você fez isso Pode fechar esse script Que a gente não vai usar mais ele Aqui você vem aqui em animate Aqui do lado de novo Em rig Vem animate Abre animate Procura room Procura room E walk Clique em room Aqui embaixo Room animate Duas vezes Vem aqui, ó Em propriedade Animation ID Cola o id aqui Cola o id aqui Colou o id aqui Show Agora vem aqui em walk Faz a mesma coisa, ó Walk Animate Clica duas vezes E cola o id aqui Galera Tá pronto Agora o que nós vamos fazer Nós vamos aqui em animate Mais uma vez animate Não aguento mais falar a palavra animate Mas Ó Parece complicado Mas é fácil Galera Não tem mistério Vem aqui, ó Recorta ou copia Eu vou copiar Vou deixar ele lá Copiei Vocês procuram Start player Start player Start charat script Clica com o botão direito do mouse E colar em Prontinho Vamos ver se a gente vai passar vergonha Se deu certo Bora ver Agora o bicho vai pegar Bora ver se isso vai dar certo, mano Tantantantã Ó Moleque Olha lá, galera Olha lá Olha lá, olha lá Deu certo É porque eu não teve continuação Tá vendo Mas ó Tá vendo Ó Viram meus manos Então é isso, galera Espero ter ajudado aí Tem dois jeitos aí De vocês fazerem animação Essa segunda aqui ficou Mais bugada do que a outra Porque eu não terminei Tem só Tem só Três Essa aqui tem que fazer mais etapas Mas ó Pode ver que o loop Tá ligado Se o loop Não tivesse ligado Ele simplesmente iria fazer animação Depois iria voltar ao normal Mas tá no esquema Espero ter ajudado Meus manos E não deixa por favor De se inscrever Comenta aí, galera Um comentário positivo Meus manos Obrigado por tudo Tamo junto, galera Obrigado por ter assistido até aqui Qualquer dúvida aí Deixa nos comentários E não se esquece de entrar no meu grupo do Discord Fui Tchau 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 E aí